Olá, alunos do curso de especialização em Libras. Eu sou a professora Cecília e vou trabalhar com vocês a disciplina de fundamentos da interpretação e o tradutor em Libras. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria, antes de começar essa disciplina, esclarecer a questão da sigla. Eu vou utilizar a terminologia Tios, que se refere ao tradutor e intérprete de língua de sinais, ok? Essa disciplina vai abordar aspectos históricos, legais e técnicos práticos. Nossa disciplina será composta por 60 horas, é um pouco densa. Vocês vão ter acesso ao livro didático da disciplina, prestem atenção às questões históricas que serão abordadas e, em relação a esta unidade, será pedida, será solicitada uma atividade de fichamento. Na unidade 2, teremos um artigo e um vídeo em língua de sinais, nas quais será discutido, sobre a atuação do Tios no contexto da educação inclusiva, aspectos técnicos, do ato também de interpretar e traduzir. Na unidade 3, que é a unidade de aprendizagem colaborativa, teremos atividade de chat e fórum também. Inclusive, eu estarei disponível todas as sextas-feiras para nós interagirmos no chat. Na unidade 4, teremos o estudo dirigido do e-book. Este e-book é um material bastante interessante. Nele, eu apresento a minha experiência, ele foi elaborado com base na minha experiência, enquanto Tios, e também enquanto avaliadora da SEED. E ele apresenta informações bastante atualizadas na área, porque desde que o e-book foi elaborado, em 2014, na primeira edição dessa especialização, esse campo epistemológico evoluiu. Houveram várias pesquisas, então eu tento apresentá-las de maneira sucinta no e-book. O e-book também é bastante interessante, porque ele tem vários links nos quais vocês terão acesso a materiais audiovisuais que elucidam esse universo intercultural. E na comunidade de prática, nós teremos uma inovação na disciplina, porque teremos em parceria com a disciplina de Libras 2, uma oficina. Esta oficina, ela tem como objetivo a aprendizagem da Libras, da língua, que vocês tenham algum contato, alguma familiaridade com a Libras, né, e sair, além de todo esse aspecto, todos os aspectos teóricos que serão abordados na disciplina, vocês terão a oportunidade de ter alguma prática de tradução e interpretação. Então, esta será a avaliação final da disciplina. Por isso, é muito importante a participação de vocês nesta oficina. Provavelmente, devido à pandemia, será ofertada de maneira remota. Teremos também a nossa webconferência. Então, eu sugiro que vocês leiam com atenção os materiais, participem do chat, do fórum, da oficina. Aproveitem bastante essa disciplina. Ela não tem o objetivo de trabalhar todos os aspectos teóricos desse campo epistemológico, mas sim de apresentá-los a vocês como conhecimento básico, para que a partir desse curso, vocês consigam saber aonde buscar mais conhecimento, melhorar as suas práticas e poder aprofundar-se profissionalmente nessa área, né? Adquirir mais conhecimentos. Caso vocês estejam iniciando, vocês saberão onde buscar mais informação e se vocês já são profissionais da área, que vocês possam aprofundar-se mais neste campo. Então, desejo a vocês bom aproveitamento da disciplina, um bom curso e nos vemos em breve. Tchau, tchau.